E aí, bravíssimos, aqui quem fala é o Leo, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Lembrando que se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Leonardo, tenho 20 anos, atualmente voaram no Japão, em Yamanashi, para ser mais específico. E se você não é inscrito, desce aí, se inscreve, deixa seu like para estar fortalecendo com nós, eu rebentei meu óculos. E então, bora pro vídeo, rapaziada. Lembrando que eu também tenho meu Instagram, então tá aparecendo aqui, corre lá, arroba LeoOficial, mano, segue nós lá, tem várias fotinhas, vários stories. Lá você pode me mandar mensagem e me acompanhar de perto, mano, lá tem tudo que acontece na minha vida, velho, tudo. Então, é nóis, muito obrigado por você estar fazendo parte de mais um pedaço da minha vida, então bora pro vídeo de hoje, mano. Fica aí até o final, mano, é nóis. É o quê? É, hoje? É, hoje tem fogo, né, velho. Hoje é amanhã? Hoje, amanhã é trabalho de noite, né? Ah, é? É. Hoje sai de fogo também? Ontem não, eu trampei dia inteiro. É, hoje tá uma fogo, você vai ter? É, porque amanhã é fogo de... só a partir da manhã de noite eu trampo, né? Ah... Tu vai mexer aí na sua casa? Eita, não, eu vou... eu ia agora na 900 dobro lá, que eu tenho que ir lá pegar o... ver se eu pego lá, tirou, vou levar lá pra baixo. Pode crer, eu vou almoçar, depois eu colo lá pra ajudar. Pode. Nem morou? Ai, então é nóis, então. E rapaz, eu já tava conversando com o Tiririca ali, rapidão, mano. É que vocês viram ali, o Alexandre. Pra quem não sabe, o Alexandre é o Tiririca, o cara que mexe no carro do Igor. Agora eu tô dirigindo, mano, em direção a uma churrascaria que tem aqui, japonês. Eu vou mostrar pra vocês como que é o churrasco, estilo japonês. Espero que vocês gostem, mano. Eu não tô indo nem lá me encontrar com o Caio. O Caio vai comigo lá, vai ajudar a gravar, vai ajudar a comer também. Então vamos lá, mano. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a churrasqueira. A churrasqueira. O churrasco que o japonês faz, tá ligado, mano? Uma churrascaria japonesa, mano. Então vem comigo, então, que eu vou lá. E é nóis que voa, velho. Partiu. Aí, rapaziada. Esse aqui é o lugar, mano. Já chegamos, então vamos que vamos, né? Nossa. E aí, mano, Caio? Um monte de drink. Ah, já perdeu o drinkobar, já que tinha. Tão sábio, tem que trabalhar ainda hoje. Aí, Caio, o que é isso aqui? Mostra pro Flávio, né? O que é isso aqui? É um cemitério local, né? Isso aqui é o Instamina, rapaziada. Caio, não sabe nem explicar isso, bosta. Isso aqui é uma churrascaria japonesa. E aí, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Pô, pra não acabar o arroz aqui, eu vou pegar ali pra comer. Rapaziada, então a gente vai mostrar pra vocês como é que é a churrascaria japonesa aqui no Japão. É, obviamente, né? Que a gente tá no Japão. E espero que vocês gostem. Cara, que não ia ser, né? O cheiro já tá bom, mano. Esse cara vem passar com a câmera, então vamos aguardar daqui a chegar ali, então eu mostro pra vocês. Partiu. Ok, o link é o meu dinheiro. Onde você quer? Quantos minutos tem? 90. E tem mais? E mais? E mais? 90 minutos de R$1.300,00, plus R$1.400,00, então R$1.400,30,00. Não, R$1.400,00 não é pouco. Certeza? Sim. É, é só 90 minutos. É, é 20 minutos de R$2.50,00. É, 20 minutos de R$2.50,00. É, 20 minutos de R$2.50,00. E aí, o que você quer? É, 20 minutos de R$1.50,00. É, 20 minutos de R$1.50,00. 20 minutos de R$1.50,00. Não, rapaz, eu não tenho condição. A gente chegou aqui, ó. Acho que eu rasquei ele aqui no meio da mesa. Pra gente fazer nossas carninhas. E é o seguinte, mano. Como eu tava fazendo esse negócio de corona, tem que usar máscara, velho, aqui dentro. Pra pegar a comida lá. E eu vou mostrar pra vocês onde fica as pistas pra pegar a comida, né? Aliás, aqui tem onde fica aquela bosta ali, lá tem sushi. Aí vai que vai. Ali tem as máquinas de refrigerante. E pra pegar lá as comida vai ter que usar. A máscara se usa com esse negócio pra dentro ou pra fora? Pra mim é pra fora. Não, é tudo que faz, mano. Tem um acerto, mas eu... Não, pra mim no mínimo é assim. Pra falar que é assim por dentro. É, por dentro, é? Mas eu falo tipo que é rico. Eu não gosto de usar a máscara. O resultado do corona vai ter que usar até luva, mano. Pra pegar as carninhas ali. Ah, deu só um? Um par de luva? Duas aí. Uma só. É uma mão só aqui. Você não vai fazer a cirurgia. É, durou? Não, não é só. Uma minha e uma sua. Já vou pôr aqui para assar. Aí aqui já tá o copinho. Pra gente pegar o assento de refrigerante. Vou lá pegar a comida, velho. Eu nem tô com some não, rapaziada. E é o seguinte, vou explicar pra vocês mais ou menos aqui, ó. Beleza, vamos lá. Aqui nós tem noventa minutos pra comer. Então vai ser até duas e cinquenta da tarde. E vai ser mil e quatrocentos por pessoas. 14 mil dólares, vai. Por pessoa, mano. Vamos lá pegar lá? Minha. Vamos lá, meus papai. Tá aí pegando. Aí já tá pegando aqui. Ih, usando hoje. Como se não ficar bom com as luzes pro lugar. E aí, rapaziada. Aqui é a pista, tá ligado? Tem que usar máscara e luva. Então você pega as carnes aqui. Tem alho. Tem limão. Tem os bagulho pra você temperar aqui. Tem show. Tem monte de coisa. Aí você escolhe com a carne que você quer aqui. Caio vai tá metendo bala, né Caio? Caio né, velho. Você é só seu, né? Só meu. Vou fazer apenas nem essa pista aqui. Tem bagulho pronto. Tem aqui sopa, macarrão. Bagulho frito. A pista de salada. Caio vai meter o louco aqui já, né? Esse tá fraco, não. Pode pegar mais o fruto, velho. Tem a parte de doces. Doce. É. É. Rapaziada o Caio já colocou a carne aqui pra torar. Ele chegou embora, Guelho. A carne tá como? O caio vazou, deixando a branca na minha mão Rapaziada, tem como controlar o fogo Dá aquela abaixada aqui, né, mano? Tá abaixo? Tá alto, não tá? Tem que ter as carnes de lado, velho Tá certo Aqui tem como controlar o fogo, né, rapaziada? Você vai pra lá, abaixa, total aumenta Aqui tá meu prato de carne Eu tenho que pegar o tempero ainda Tem franguinho aqui, essa carne aqui é de vaca E aqui embaixo tem carne de porco O ruim das carnes aqui, mano É que elas são tudo assim, tá ligado? São tudo fininha, tá ligado? Não sei se vocês conseguem perceber Tipo, é assim um filetinho, tipo um... Não sei se vocês conseguem perceber, mas o Léo apagou o fogo Não sei se vocês conseguem perceber, mas É fininho, ó Eu apaguei o fogo, vou ter que acender essa bosta É isso aí O cara não dá um adento Aí o cara tá tomando conta de churrasqueira inteira Eu vou ficar sem nada pra mim O cara vem no churrasque pra comer arroz Vou dar um tapa nele Eu também como arroz também Então, rapaziada, eu vou terminar de pegar meus bagulhos, mano Eu ponho a volta com vocês aí Aí, rapaziada, tem aqui, ó Aqui pega gel E aqui É a maquina de refrigerante Você pode escolher o que você quiser aqui Tem spray, tem um tipo de laranja natural Eu vou de porta, eu sou gordo Tem tipo esse aqui que são, tipo, um geladinho pronto Aqui tem real gold, que é energético, copo de soda Fanta melão, meron soda Tem café, chocolate quente, chocolate gelado Tem açúcar Rapaziada, o Caio não fez porque ele é meio pronto Mas eu fiz aqui, ó Aqui tem limão, alho e cebola Aí eu dou uma misturada aqui, ó Só que eu acho que eu coloquei muito alho Se eu for um vampiro, eu vou morrer agora? Aí eu chucho a carne aqui e mando pra dentro Pra dentro da churrasqueira, né, claro A carne parece assim, galera, ó Lá com a carne aqui E manda pra churrasqueira A carne parece um presunto Pocato frango, hein A hora que eu fui lá não tinha essas coisas aí De frango? Não Olha que tinha Essa carninha é quente mesmo, não Porque a mãe ia colocar o que eu tava lá É, então, eu vi ela colocando Essa carninha é muito fina, viu Enquanto o Caio vai colocando o buru, eu vou lotando a churrasqueira, ó Até onde não tem espaço, eu vou lá Café de churrasqueira só pra ele Tô usando a minha carne, só que nem o meu amigo Tá relando a minha carne, não fala a minha carne, não Não toque na minha carne Não toque na minha carne E aqui, galera, eu tinha feito um pratinho Algumas coisinhas fritas, é absurdo, abacacinho frito Tem essa salsichinha que tem que curar, mano Então eu vou mandar pra dentro, né, que não é gordinho Passa só pra cá Isso aí, rapaziada, eu vou botar o uran ali 30 graus Mas aqui a carninha é pronta? Vou lempar ele Tá bom aí, mano, Caio? Tá bom, Caio, Caio Vai por isso 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 Vai querer nada Porque coisa não existe Essa aqui é brava É de porco lá E aí E aí E aí E aí Ah Não mas esquece que não Isso é ruim Porque é ruim Rebata E aí E aí E aí É sopa de milho, que no Japão os caras gostam pra caramba Algumas tem milho dentro, esse aqui não tem, mas eu vou colocar aqui o senhor brasileiro Sopa de milho Já melou tudo a mão Isso aqui é raponês de peixe, que eu não mostro E o famoso, né? Que isso não É carinho Faz o próprio tempero Os caras vêm no Yaknik e fazem o próprio tempero É, rapaziada, esse neokai Limão, cebola, sal, mano Acho que tá pronto o tempero Os japoneses que tem tempero Aquele copo de coca Coca patrocina a nós Coca-Cars Peguei a sopinha de milho como eu mostrei pra vocês E eu coloquei milho dentro Não foi na parte de salada? Peguei milho da salada, mas tá aqui aqui dentro, ó Nossa, agora ficou bravíssimo Agora, vou botar essa sopinha aqui Até aguentar mais A base do caro já tá cheio, mano Limão lá, de fato, 50 minutos pra gente comer ainda, velho Ele só comeu 40 minutos e já tá cheio, velho Ó, até 250 o bagulho E o caro já morreu, já falhou, já Era uma vez, já Eu falei pra ele que eu posso tá cheio, mas eu vou comer até bastante mal, velho Vou fazer justa que eu paguei, né? Carninha aqui, ó Engraçado que vão na minha aqui, rapaziada A primeira churrascada que não é feio A primeira churrasqueira É pra ver qual carne é boa e não é Aí na segunda churrasque a gente eliminou as ruins E tá testando as bolas Na hora que a gente confirma que elas são boas Na terceira churrasque a gente já tá cheio Agora sabe qual carne que é boa e ele não vai comer mais porque tá cheio Mas tem algodão doce, tem sorvete Uma? Dá pra derrubar três pessoas Isso aqui é o bagulho japonês Não tem o que a gente fazer, né mano? É mais importante, por exemplo, eu tô com 1.400 aqui Eu ia comer e beber até sair pelo zói, tá ligado? Agora se a gente já fizer um churrasco, mano 1kg de picanha, só 1kg, 1kg de picanha, ele tá em 1.700 Não dá nem pra mim 1kg de picanha, não dá nem pra mim Pra tampar o ambiente, tá ligado? Então É, rapaziada Infelizmente Eu apaguei a churrasqueira Porque o Caio tá cheio E eu tô cheio Mas tem doce pra mandar Tem sorvete Nossa E depois eu vou mostrar pra vocês Tem algodão doce pra fazer Tem como fazer panqueca O óculos Tem muito o que fazer aqui Tem como ir embora Tem como ir embora não Porque tem mais 40 minutos pra gente aproveitar E eu não paguei à toa Então Vamos comer mais, né mano? Lembrando Coca-Cola é o que é nós Aí, rapaziada Peguei o sorvete do bravo Na verdade, o potinho tem lá É um potinho pequenininho de vidro Lancei esse grandão aqui Coloquei de morango, chocolate Tem essa máquina Que é tipo chantilly Na verdade é Sorvete de creme, tá ligado? A casa de massa Só que cobertura por cima, mano Só felicidade, mano O coronavírus poderia ter começado em Las Vegas Porque o que acontece em Vegas Fica em Vegas Nossa Que legal que tá Agora essa eu vou comer, mano Um abraço Isso aí, rapaziada Já comeu sorvete Não lembra, mas eu não tô dando conta Vamos embora, vamos pegar uma marinha lá E aí Eu vou comer um monte de grátis E aí Ok E aí E aí Ó, de crédito, né, pai? Quem pode, pode. Quem não pode, vai digitar a senha, pai. Vou mostrar a senha, né? Ah, só dá pra obrigação. Sim. É, rapaziada, nós estamos rodando aqui no final do vídeo com essa cara inchada, amassada, com um monte de sono, velho. Eu queria pedir perdão pra vocês, queria pedir desculpa pra vocês pelo atraso do vídeo, né, velho? Porque eu fiquei sem internet. Pra quem não viu os stories, pra quem não viu as paradas aí, mano, não tá sabendo. Então vai lá no meu Instagram aqui, que lá eu falei tudo, eu fiquei sem internet, então eu não consegui finalizar esse vídeo porque eu tinha esquecido de fazer o final, né, literalmente. Então, eu queria pedir perdão pra vocês, mas isso tá aqui, esse foi o vídeo da churrascaria. Se você gostou, mano, não esquece de se inscrever, mano, comentar alguma coisa, deixe seu like, ative o ensino de notificações, que é importantíssimo, que aí o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo, vai te notificar, vai espalhar o conteúdo pra mais pessoas. Lembrando, também tem meu Instagram, então vai lá no meu Instagram aqui, mano, segue nós, que aí você não vai perder nada, mano, você já estaria por dentro de tudo. E é isso aí, mano, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, mano, comenta aí o porquê que você não gostou, se você achou um churrasco japonês estranho, comenta aí, comer vários presuntos assados. Mas é isso aí, mano, agora nós estamos habilitados com a internet, graças a Deus. Só queria pedir desculpa, a cara de sono, a cara de inchaço de sono aqui, olha, de quem trabalha a noite inteira e vai ter que trabalhar hoje a noite inteira de novo. Mas é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho